Este domingo a França vota para escolher quem vai presidir os destinos do país nos próximos 5 anos. 48,7 milhões de eleitores são chamados a escolher. A afluência às urnas era ao meio-dia de 26,41%. O centrista Emmanuel Macron pediu a confiança dos eleitores para um segundo mandato, o que faria dele o primeiro presidente francês a ser reeleito nos últimos 20 anos. O candidato centrista votou esta manhã no Tuquê, uma comuna do departamento de Pate-Calais, no norte de França, e regressa a Paris esta tarde. A sua rival, a candidata Marine Le Pen, que viu crescer o apoio durante a campanha para esta eleição e nunca esteve tão perto de chegar à presidência, votou em Enam-Bomont, também no departamento de Pate-Calais. Sorridente, a candidata da extrema-direita mostrou-se confiante. Esta tarde, Marine Le Pen segue também para Paris, onde vai aguardar o resultado da eleição. A terceira figura importante do escrutínio, o líder da extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, que agregou 22% do eleitorado na primeira volta, votou logo de manhã em Marseille. Obrigado. 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 Obrigado.